Olá amantes da vaquejada, aqui nesse momento especial, uma roda de amigos, grandes nomes da vaquejada nesse Brasil. Vou começar esse bate-papo bem descontraído com o Raul Tavares, do Aras Tavares, que também já tem muita história no nosso campeonato, né Raul? Que bom receber você aqui entre amigos, visitando a Arena São Francisco. Boa tarde pessoal, prazer todo nosso, né? Aqui é uma honra estar com o Marcelo, o Gustavo, com os amigos aqui na vaquejada, mais uma etapa do Wadibet Portal. E parabenizar a toda a organização aí do evento, pista, gado, horário, né? Então, parabéns, corrida com excelência, corrida na mão, que vai terminar aí com a disputa aqui, a brilhanta, a vaquejada do profissional em horário nobre. Então nós como criadores, competidores, a gente fica muito feliz em participar de um evento com essa qualidade. Raul, você que tem seus animais, né, sempre participando dessa competição, como é que você tá vendo esse ano, principalmente o prêmio Munheca de Ouro no nosso campeonato nacional? Não, com certeza veio pra poder abrilhantar, né, esquentar o campeonato, fazer com que a gente tenha mais interesse de participar, né? É uma coisa que é o maior campeonato de vaquejada que a gente participa. E esse ano veio com um gostinho a mais, com mais premiação, mais disputado, tá aí mais tarde, tem uma disputa linda aí, com muitos vaqueiros bons, cavalos bons, e a boiada é excelente. Bem, agradecer aqui a participação de Raul. Eu vou pra esse lado aqui, agora, porque quem tá aqui com a gente é Celsinho. Olha, o ARA CPMF do estado do Alagoas tem muita história na vaquejada. E aí, poucas pessoas sabem que o campeonato portal nasceu no estado do Alagoas, e você também faz parte do início dessa história desse campeonato. Esse ano, a gente teve aí, né, uma nova competição com esse prêmio Munheca de Ouro, que fortaleceu bastante o ranking. Eu tenho dúvida, o campeonato portal é um campeonato que começou, como você falou, em Alagoas, e ele veio evoluindo, evoluiu em categorias, evoluiu nas disputas. E essa disputa que nós vamos ter agora, nós vamos ter o Munheca de Ouro, é uma evolução, é uma maneira de ter primeiro turno, segundo turno, e isso aqueceu bastante. A gente viu aqui os vaqueiros, os cavalos, as pessoas fazendo os pontos, querendo ter o primeiro lugar pra se credenciar. Então, como eu falei, foi uma evolução, é uma evolução benéfica para o esporte. Valeu, obrigado. Bem, pra continuar essa conversa, eu vou voltar aqui. Tô aqui com o presidente, hoje é aniversário dele, né, hoje é aniversário do presidente. Presidente, aniversário, não poderia ser diferente, no melhor lugar que poderia ser, que é a nossa vaquejada, né? É verdade, estamos aqui na minha segunda família, né? A vaquejada, há 26 anos, faz parte da minha vida. Então, agradecer a Deus, gratidão, toda hora e todo momento, pela felicidade, mais um ano de vida, comemorar. Minha família tá longe, tá lá na Paraíba, mas estamos aqui ao lado de grandes amigos, e com certeza, fazendo uma grande etapa, campeonato, a cada etapa surpreende o público, quem assiste, quem tá presente. Com certeza, hoje vamos ter aqui, em horário nobre, aqui na Arena São Francisco, uma grande disputa, e que vença o melhor, o encontro dos melhores vaqueiros do ano, e agradecer a Deus, a todo momento, pela grande etapa, uma grande vaquejada, agradecer a família Sarmento, promovendo uma das maiores vaquejadas do campeonato de Portugal. Valeu, feliz aniversário. Obrigado, amigo. Olha, ele acabou que perdendo aqui agora, mas Bebeto vem surpreendendo o pai dele, assistiu a corrida dele ali, vibrou junto, o boi dificultou um pouco, né, mas como é que você tá vendo aí a etapa da Arena São Francisco, e esse ano, o portal vaquejada aí, criando essa nova premiação, esquentou bastante, foi? A vaquejada da Arena São Francisco, ninguém tem o que falar. Boi, tem sobrando, ali nos pastos, só o que vem é boi, horário, eu não sei que horas são, mas são o que, meio-dia, a gente disputando aqui na segunda rodada já do aspirante, só falta o profissional pra terminar, sem defeito, só acontece mesmo, perdi uma cena, mas a outra a gente tá dentro, aí dá certo. Vai dar certo, como é que é pra você levar o nome da integral mix? É uma responsabilidade, né? Ah, é, sempre é uma responsabilidade, mas, graças a Deus, a gente vem representando bem a equipe e só tem a melhorar. Valeu, boa sorte, parabéns aí, por representar tão bem. Então é isso, vou continuar aqui, vou pedir licença aqui, porque só pra quem tá em casa entender, eu tô aqui ao lado do Fabiano Falcão, que é um grande pecuarista também, e simplesmente criador do cavalo. Tem muito mais história nesse campeonato, hein, Fabiano? Fabiano, é, a Arena São Francisco está no show aí, finalizando esse primeiro semestre do campeonato. Eu queria ouvir de você, que também é uma autoridade no assunto, como é que você tá vendo o campeonato esse ano? Ah, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns ao Fábio, né, que hoje é o aniversário dele, o presidente do Portal, e que Deus dê muita saúde, muita paz a ele, e que muitos anos de vida, né? Bem, o Portal cada ano vem melhorando, né, e esse ano detonou, né, com a parceria com a Whitebet, e estourou tudo aí, premiação boa, todo mundo correndo, as inscrições lotadas em todas as vaquejadas, e é isso aí. Com essa redução dos rachas, a gente tendo aí os vaqueiros pra concorrer, essa premiação do MECA de ouro, você acha que deu um brilho a mais no campeonato? Ah, brilhante, né, a torcida, quem tá assistindo, quer ver a final, e quer ver quem é o ganhador, porque o racha é uma coisa muito, fica no ar, ninguém sabe quem for o melhor, então eles querem chegar ao final. Olha, se Fabiano Falcão já aprovou esse novo formato, pra quem tá aí em casa, que conhece a história dele, se não conhece ainda, vale a pena conferir esse grande criador. Bem, eu quero aproveitar aqui esse espaço, que eu tô aqui ao lado de nosso querido Marquinhos da Tegral Mix, que sempre valorizou a vaquejada brasileira, e são muitos anos, Marquinhos, ao lado do Campeonato Nacional Vai de Bet, como é que você tá vendo agora, você até, a gente lançou aqui uma premiação extra, você reconhecendo esse esforço do campeonato, pra que a gente tenha um esporte mais competitivo, como é que você vê o prêmio MECA de ouro esse ano no campeonato? Ah, o Campeonato Portal, sem dúvida, a gente estava conversando, é o maior campeonato de vaquejada do Brasil. E eu acho que é uma oportunidade de dar um balanço no meio do ano, premiar quem se destacou no primeiro semestre, e a gente poder renovar e recarregar as baterias pro segundo semestre. Acho que o campeonato tá num desenho muito próximo do perfeito, incentiva, empolga, eu tô vivendo uma emoção diferente, de estar podendo acompanhar e torcer pelo meu filho lá nas pistas também, então eu sou suspeito pra falar, porque eu realmente tô muito empolgado, talvez com o momento, mas com certeza com o desenho do campeonato, que nos faz sair de longe, sair do Ceará, vir pra Bahia, ir pra Petrolina, pra poder acompanhar, prestigiar e parabenizar aí a toda a organização do Campeonato Portal Vaquejada. Bem, quem cria, já falou, agora a gente vai falar com quem corre. Vem cá, Pedro Militão. Olha, Pedro Militão que tem aí uma responsabilidade grande no campeonato, tem um título que é um dos mais importantes do Brasil. Pedro Militão, como é que você tá vendo esse ano o campeonato, o Vadebet, com essa premiação que tornou o ranking bem mais competitivo? Pois é, Linato, o Vadebet aí esse ano chegou pra surpreender todos nós, né, com essa premiação maravilhosa, uma empresa de nível nacional muito forte, entra na nossa vaquejada, a nossa vaquejada só ganha com isso, presença do Gustavo Lima também na nossa vaquejada. E a gente que é competidor, também criador, é muito importante, a gente que trabalha na assessoria do Leilão, a importância de grande premiação na vaquejada, a vaquejada ganha com isso, né, então a gente que compete também, eu que saí da categoria Amador por uma escolha, mas pelo fato da premiação do campeonato Vadebet esse ano ser uma premiação gigantesca, a gente tá aí às vésperas de disputar uma Toro no primeiro semestre, o Amador um carro e o aspirante cinco motos, né. E no final do ano a Nissan Frontier, top de linha, então a gente que concorre sempre tem o sonho de ganhar coisas inéditas que a gente nunca ganhou e esse ano eu tirei pra competir na categoria profissional por uma escolha minha também, tô aí em Minas, Gold e Rojo, na Catskip também na esteira, junto com o Arias Encanto, que é meu sócio, e é maravilhoso poder correr um campeonato desse tamanho, eu chegar em algumas regiões do país e dizer, ó, meu esporte é um esporte milionário, que dá caminhonete, que dá carro, que pontua os animais e a valorização sempre lá em cima. Então, só agradecer os meus patrocinadores aí, Cavalo Forte, Integral Mix, Madesilva, TXC, que estão aí junto comigo durante muitos anos, dando apoio pra disputar esse campeonato e vamos embora. Se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar lá no Parque Bem Mais disputando. Valeu, obrigado, Prêmio Militão. E são com esses depoimentos, eu quero fazer um convite especial pra você, porque nesta semana lá no Parque Doutor Geraldo Estrela, estaremos a nossa grande final do Prêmio Munheca de Ouro. e você vai assistir tudo com exclusividade no canal Portal Vaquejada. Se inscreve, curte e compartilhe essas emoções do Brasil da Vaquejada.